Oi e aí pessoal, aqui é o Jimmy e a gente tem um pouco mais de novidades agora sobre o Paralives. A equipe do jogo acabou de colocar um vídeo desejando Feliz Natal e nesse vídeo a gente consegue ver algumas das novas funções que a gente vai ter no modo de construção do jogo. Ainda não apareceu nada de gameplay, mas tudo que tem do modo de construção eu acho legal a gente ir mostrando. Inclusive eu falei equipe porque agora não é mais só o Alex sozinho, tem mais duas pessoas que entraram no time. Então espero que com isso o jogo dê uma acelerada no desenvolvimento que a gente tenha, pelo menos uma data ou alguma coisa assim mais próxima. Mas como eu falei, é um vídeo de Natal, a gente vai assistir ele uma vez inteira aqui, depois eu vou pausando pra gente ver os detalhes e essas coisas mais, ok? Aqui tá, parece uma sala bem aconchegante, acho que não sei se tem neve lá na janela, tem neve, não sei se você viu até neblina. Ó, aqui já deu pra ver ele botar na estação do rádio com a musiquinha. Sério, até os pacotes de presente vão ser customizáveis. Isso é uma coisa muito legal porque mostra mais uma vez a grande flexibilidade que o modo de construção do Paralives vai ter. Eu não sei se ele vai botar mais coisas aqui. Ah, dá pra botar a bota e trocar o nome. A gente já viu isso lá naquele videozinho de Halloween que eles publicaram, que dá pra mudar o texto de cada lápide e tal. Eu não sei onde mais, eu não consigo imaginar onde isso poderia aparecer no jogo, mas acho que vai dar pra fazer muita coisa mesmo com essa ferramenta de construção deles. Botar uns globos de luz, com a musiquinha de Natal, ficando cada vez mais frenética, socorro. O fogo, eu não achei tão bonitinho não. O fogo da lareira e o fogo da vela eu não achei muito bonito, mas tá bem dentro da estética mais cartunesca mesmo que o Paralives vai ter, então acho que combina sim. Mas muito bem, do nada apareceu um Goku aqui, que que é isso? Vamos lá pessoal, agora então eu vou ir pausando pra gente ver todas as coisas que dá pra perceber aqui. Aqui fora, se vocês olharem, além da neve caindo, reparem que tem tipo uma nuvem, tem tipo um nevoeiro passando. Não sei se vocês viram, se reparar bem aqui no céu aqui, olha lá que dá pra ver umas nuvens meio aceleradas passando. Aqui são as estações de música, bem parecido com o The Sims 4, o menu, acho que é a primeira vez que a gente vê o menu de interação do jogo. Tá bem parecido com o do The Sims, até agora tudo bem bonitinho. Quando liga a caixa de som sai as notas musicais, que também tá bem a ver com esse tema mais caricato, de animação mesmo. A árvore eu achei um pouquinho magrinha, mas bonitinha igual, ele não customizou nada na árvore. Como eu já falei nos outros vídeos pessoal, aqui dá pra ver direitinho quando ele coloca os brinquedos, como vai funcionar essa ferramenta de edição do modo de construção do Paralives. Tu vai poder segurar, vai aparecer o slider ali pra tu segurar e puxar, fazer a altura que tu quiser, o comprimento que tu quiser. Isso tudo é muito legal mesmo. Eu tô bem curioso pra ver como vai ser construir uma casa do zero com isso tudo. Uma dúvida que eu tinha levantado no outro vídeo e vocês me responderam, é que a gente não via o menu da onde ele pegava esses objetos. Isso fazia eu questionar se isso que a gente tá vendo agora é de fato o jogo já rodando, ou se é um vídeo pré-renderizado demonstrando como seria a gameplay. E algumas pessoas me responderam nos comentários que ele já falou que isso tudo já é de gameplay e ele só escolhe esconder esse menu, porque esse menu, pelo que eu entendi, ainda não tá 100% pronto. Então por isso que a gente não vê como é o menu pra selecionar, por exemplo, a árvore, os pacotes e essas coisas mais. A lareira é um pouco elevada, como eu falei, o fogo eu não achei muito bonito, mas dá pra ver pelos detalhes, tem a brasa aqui dentro queimando. Tá tudo muito bonitinho no jogo mesmo, tá uma casa bem aconchegante. Tô gostando bastante do estilo cartunesco, que tem a sombra na janela, como eu falei, com as luzes ficar desenhadinha. Esse abacaxi aqui eu achei meio aleatório, mas me parece ser meio que uma luminária de abacaxi em cima de um móvelzinho que tem no lado ali de apoio. As velas, aqui ele vai botar as botas. Eu queria muito ver mesmo como é os Sims, os parafogos, que vai ser o nome dessas pessoas. Eu tô muito curioso pra ver como vai ser a interação deles com o mundo. Mas só isso, de poder escrever o que tu quiser em alguns objetos, já acho que vai ser uma coisa de customização incrível. Vai ajudar muito na hora de criar histórias e narrativas, essas coisas que a gente sempre gosta de fazer no The Sims. Isso vai dar ainda mais realista pra nossas histórias. Eu não sei se vocês perceberam, mas a fonte, quando ele digita ali, tipo aqui onde tá escrito Anastasia, parece mesmo que é bordado. Então dá pra ver de novo que eles estão prestando atenção em todos os detalhes do jogo. Isso vai deixar o jogo muito mais rico do que algum outro jogo que, tipo, sei lá, só aparece uma fonte qualquer ali, sabe? Então eu acho legal esses pequenos detalhes que a gente vai percebendo nesses videozinhos que eles vão mostrando. Isso eu acho que é o visco, não é? Pra se beijar aí embaixo, sei lá. Ali tem um globo de luz com umas arvorezinhas e uma casinha. E aqui dá pra ver direitinho a sombra, ó. Eu não sei da onde vem essa luz. Deve ter uma luz aqui atrás. Mas, ó, a sombra é bem realista. Ele projeta direitinho as formas. Aqui ele não pega o globo de luz, mas pegou os pinheiros que tem ali dentro. Botando umas pinhas ali em cima. Será que vai pegar fogo? Dá pra não pegar fogo nessa casa, hein? Ó, e isso é outra coisa muito legal. No The Sims, sei lá, se eu quero botar um abajur aqui em cima, tu pega o abajur, tu arrasta até a mesa e o próprio jogo centraliza o abajur bem no meio da mesa. Não deixando tu colocar mais coisas em volta. Tem que fazer aquele cheat de botar o BB.moveobjects. Daí tu vai conseguir controlar onde tu vai botar. E mesmo assim o jogo força o alinhamento dos objetos. No Paralives, de novo, é tudo bem solto. Tudo bem livre. A gente vai poder botar os objetos como a gente quiser. Então aqui na mesa tá dando pra ver de novo ele colocando exatamente os objetos nos lugares que ele quer colocar. E por isso que eu fico mais curioso ainda pra ver como vai ser a animação dos parafocos interagindo. Porque eu acho que quando é um lugar fixo, geralmente é já pensando na animação dos personagens do jogo interagindo com os objetos. Como é tudo solto, livre, não vai ter nada pré-estabelecido, não sei muito bem como vai ser. Aqui dá pra ver a sombra da pinha, ó, que tá bem detalhadinha também. E a sala pronta ficou assim. Aqui dá pra ver de novo os negocinhos. Tem uma cerca aqui. E aqui atrás parece ser uma outra casa. Não sei, gente. Tô muito curioso pra ter mais informações sobre o jogo. Mas podem ficar tranquilos sobre tudo que eles forem mostrando sobre o Paralives. Eu vou trazer pra vocês que eu sei que vocês são tão empolgados e curiosos quanto eu. Eu achei legal a gente ver esse videozinho. Que dá pra ver algumas coisas que a gente não tinha visto até então. Tipo, menu. E ter mais detalhes mesmo de como seria. A gente já viu como seria aquela ceia de Natal com o Peru lá no vídeo. Onde a gente fez os negócios de ver como era a cozinha e essas coisas mais. Então, assim, gente. Eu tô muito, muito, muito empolgado mesmo. Foi um feliz Natal bem feliz da equipe do Paralives. Me deixou mais hypado com o jogo ainda. E eu tô torcendo que o jogo corresponda às nossas expectativas. Então, me digam aí nos comentários o que vocês acharam. Não esqueçam de me seguir em todas as redes sociais que vão estar linkadas aqui embaixo. Incluindo a Twitch, onde eu faço live todos os dias. Muito obrigado por terem assistido. Feliz Natal, gente. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijo.